Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Marina e eu sou a coordenadora do CEMEM Marques Coutinho. E hoje eu vou contar a história. Mas antes, calma aí! Só um pouquinho! Eu quero ensinar uma música. Todo mundo aqui gosta de música? Eu também adoro! Vamos lá aprender comigo? E eu peço que os papais também contem com os filhos quando forem recontar a história à noite. Combinado? E agora, minha gente, uma história. Eu vou contar uma história bem bonita. Todo mundo vai gostar. Trelele, tra-la-la, trelele, tra-la-la, trelele, tra-la-la, trelele, tra-la-la, trelele, tra-la-la. E a história de hoje se chama A Lenda da Mandioca. Lendas são histórias contadas desde muitos anos atrás. E não sabemos se ela é verdadeira. Porque sempre que é contada, ela é alterada de acordo com a região, com o costume daquele povo. E também não podemos afirmar se ela é verdadeira. E hoje, eu vou contar pra vocês sobre uma menina. Mas calma aí que eu já chego lá. Em uma tribo, próximo às margens de Santarém, havia um cacique. Um cacique? Vocês sabem o que é cacique? Sim, ele é o chefe da tribo. E esse cacique tinha uma filha, uma bela filha. Um dia, ela apareceu grávida. O cacique ficou inconformado, indignado. Mas como? Como a minha filha apareceu grávida se ela não é casada? Se ela não tem ninguém? E ele não queria acreditar na história da menina. Chegou a noite, ele adormeceu. E no sonho, apareceu um homem pra ele. E esse homem, dizia, pra ele acreditar na história da menina. Porque era verdadeira. O cacique acordou transformado. Ele não tinha mais dúvidas de que a filha dele contava a verdade. Então, se passaram nove meses. E essa criança nasceu. Sabe como era o nome dessa menina que nasceu? Era uma menina linda. Mani! Ah, Mani, que linda! Ui, pessoal! Mani era uma linda menina. Amada por todos. Todos adoravam Mani. Porque ela estava sempre brincando. Ela participava. Ela conversava. Ela era super descolada. Só que um belo dia, Mani morreu. Ela não estava doente. Ela não estava doente. Não aconteceu nada. Simplesmente, Mani morreu. E como de costume da tribo, eles a enterraram em uma oca. Na oca onde ela morava. Colocaram o corpo de Mani lá na oca. E todos os dias, eles iam visitar. Choravam no túmulo de Mani, sentindo saudades da menina. Um belo dia, surgiu uma planta. Uma planta linda, verdinha. Só que todos ficaram curiosos. Nós nunca vimos essa planta na região. Essa planta é algo diferente do que conhecemos. E ficaram curiosos. Os índios ficaram curiosos. E resolveram cavar. Cavaram a planta para chegar na raiz. Vamos ver de onde essa planta vem, né? Porque, por coincidência, essa planta nasceu em cima do túmulo de Mani. Quando chegaram na raiz. Olha que estava lá. A raiz era diferente. A raiz era branquinha por dentro e marrom por fora. Ficaram curiosos. Olharam, olharam. Mas que diferente. Que tal a gente cozinhar isso aqui? Eles cozinharam a raiz. E comeram. Gostaram? Sim, eles adoraram. Era deliciosa. Era deliciosa aquela raiz. Diferente de todas as outras que eles já haviam experimentado. Então, entenderam. Que aquela raiz. Era um presente do deus Tupã. A partir daquele dia. Esse alimento aqui foi homenageado com um nome. Qual é o nome? Mani. Em homenagem à menina. Mandioca. E oca. Em homenagem ao lugar que ele apareceu. E ficou mandioca. Espero que tenham gostado. Espero que recontem a história mais tarde para as crianças. Tá bom? E é isso, pessoal. Vamos cantar uma música de encerramento? Vamos lá aprender comigo? E agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas de alegria. Batam palmas quem gostou. Um beijo gigante para todo mundo. Transformando. Vamos lá.